Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o último dia do especial Fevereiro Todo Dia e eu tô muito feliz porque eu consegui entregar todos os vídeos pra vocês. Gente, é uma realização muito grande e eu tô mais feliz ainda que eu tive a interação de vocês, que vocês gostaram bastante. Então eu tô me sentindo muito realizada. E hoje não vai ter um tema específico esse vídeo, tá? Eu preparei um especial pra vocês e eu espero muito que vocês gostem, fiz com bastante carinho pra vocês. E amanhã é dia de resenha aqui no canal, então não se esquece. Não se esquece. E se você ainda nunca usou seda... Ai, meu Deus! Eu sou Jesus e te carrego pela mão Esse aqui é o Nutrição Poderosa, que ele vem com óleos de agã, linhaça, macadâmia, olívia... Não, olívia... olívia palito... O próximo... Ai, eu tô com a bateria. Eu sempre utilizei... Meu Deus! Gente, esse calor tá difícil. Temos um cortador de grama, né? Nesse momento. Vamos esperar. Mas não vai ser um cortador de grama que vai atrapalhar as gravações. Daqui a pouco eu acho que ele desliga pra desesperar quando vai aguardar. Se não é chato, vai ficar levantando. Vou pôr mais ela pra gravar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de top 5 aqui no vídeo. Top 5, top 10. Deixa bastante like nesse vídeo se você gosta de vídeos como esse. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like se você gosta de mais... Não... Ai... Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like. Esqueci. E eu achei legal que ela não pesou no cabelo. E olha, gente, olha essas pontas aqui. Ai, desculpa se tiver uma criança gritando. E aí você aplica a máscara, mexa por mexa, enluvando bem, que é pro produto absorver o cabelo. Absorver o cabelo é louco. Assim, olha lá por aqui. Tipo, aí você táeton de ver o cabelo... Aí você... E aí eu... Quando vocês têmgame... Que coisa o cabelo se faze? Dejm de ver. Tanto ficou fantástico. Você. Veja ont Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para ajudar aqui na divulgação do canal De comentar, compartilhar E também de se inscrever aqui no canal Um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau